E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos entender os 5 passos essenciais para fazer trading e ter chances reais de lucro. Se você é veterano aqui no canal e gosta do meu conteúdo, já deixa aquele like porque isso ajuda demais a levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Se você é novo aqui, meu nome é Wellington Silva, eu sou trader e analista no mercado de criptoativos desde 2016 e todas as segundas e quartas-feiras eu trago conteúdos novos aqui para o canal que com certeza vão te ajudar a transformar a forma como você investe nos criptoativos. Por isso não perde tempo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho porque assim sempre que eu publicar um conteúdo novo você vai ser avisado. Então sem mais delongas, bora para o vídeo de hoje. E o primeiro passo pessoal, principalmente para quem está começando, é aprenda a utilizar as ferramentas corretamente. Até mesmo, às vezes o cara está há um bom tempo já mexendo com o trading, mexendo com os criptoativos, mas eles não sabem como funcionam as ferramentas. Eles utilizam simplesmente, ah, usei uma vez aqui, eu acho que é assim, então vou utilizando. Mas eles às vezes não sabem quais as taxas que estão embutidas, quais as coisas que podem acontecer caso alguma operação dê errado, caso a corretora fique fora do ar. Então é importante entender todos os riscos envolvidos e o funcionamento total das ferramentas utilizadas, pois assim você vai ter controle das suas operações. E claro, foque não só em saber como funcionam as ferramentas, mas os custos embutidos na utilização de cada plataforma, de cada ferramenta, para que quando você realize os seus trades, você saiba exatamente o que você está fazendo, o quanto você está gastando para realizar aquela operação. Assim, você vai evitar gastar dinheiro no que não deve, gastar mais do que deveria com taxas e acredite, isso faz muita diferença no longo prazo. A segunda dica vai principalmente para aquela pessoa que quer ficar rico rápido, aquela pessoa que já quer ganhos grandes rapidamente. É começar com pouco. Comece com pouco. Você não deve começar de forma alguma com algo acima dos 100, 200 dólares. Por que disso, Wellington? Porque se você começa com muita grana e você não sabe o que você está fazendo, você vai perder muita grana. Lembre-se sempre, se você não sabe ganhar com 100 dólares, você jamais vai ganhar com 100 mil dólares. Então não tenha pressa. Comece de baixo, aprende como tudo funciona, desenvolve todo o seu operacional e quando você estiver ali alguns meses dando resultado, você vai incrementando esse capital aos poucos para, enfim, ter resultados realistas, resultados que você busca, os resultados que você busca em termos financeiros. Então, vai com calma, tira o pé do acelerador e começa de baixo. E o terceiro passo é fugir de gurus que te vendem a ideia de viver de trade, a ilusão do viver de trade. Eu já publiquei vídeo aqui no canal explicando sobre essa ilusão, por que você não deveria focar nisso, então vou deixar aqui no card para você conferir. O que mais temos hoje são gurus querendo te vender a ilusão do viver de trade começando com pouco. Veja bem, eu não estou dizendo que você não pode conseguir, que é algo impossível, mas é algo muito, muito pouco provável. Você deve sempre botar a estatística a seu favor, colocar as probabilidades ao seu favor e não jogar contra elas. Então, muito cuidado com isso, ok? Fuja desse pessoal e foque em acumular patrimônio para o longo prazo. Quando você tiver um patrimônio relevante, para ter uma renda passiva, tendo outras fontes de renda, você consegue operar com mais tranquilidade. Se fechar um mês ruim, você tem de onde tirar, isso tira a pressão da sua cabeça e, claro, você vai operar muito melhor. Quanto menor a pressão emocional sobre você, maiores serão os seus resultados. Então, jamais faça trade sem possuir outras fontes de renda. Jamais pegue aqui todas as suas economias e vá querer fazer trade achando que vai tirar uma renda daquilo ali, sem ter outras fontes de renda, sem ter um colchão financeiro para emergências, muito cuidado com essas decisões. Além disso, se você quer realmente tirar uma renda do trade, uma renda relevante, pense em ter pelo menos 40 vezes a renda que você quer ter dentro da sua conta para operações. Por exemplo, se você quer ter uma renda mensal de R$3.000,00 no trading, tenha pelo menos R$120.000,00 para executar as operações. R$120.000,00 na sua conta, para que você possa pôr em risco. Ah, Alisson, mas por que R$120.000,00? Por que 40 vezes? Porque imagine o seguinte, pessoal, se você fizer uma renda mensal, uma média mensal de resultados de 3% ao mês, ou seja, entre lucros e perdas, a média de ganhos fica em 3% ao mês, você vai conseguir atingir o seu objetivo de R$3.000,00 mensais com folga. Você vai conseguir atingir com folga e ainda reinvestir um pouco. Isso vai permitir que você cresça cada vez mais a sua conta e ainda faça saques com tranquilidade, ok? Então, pense sempre nisso. Tenha no mínimo 40 vezes aquilo que você quer ter de renda. Se você não possui esse patrimônio, foque em trabalhar e acumular patrimônio para o longo prazo. Esqueça a história do viver de trading por enquanto. E por falar em longo prazo, em objetivos de longo prazo, em atingir metas, o nosso objetivo aqui é sempre atingir cada vez mais pessoas, ajudar mais pessoas a entrar no mercado de criptoativos, a fazer trading, a investir nesse mercado de forma segura, de forma que vá trazer resultados reais. Então, para ajudar a gente, deixe o seu like aqui que ajuda bastante a cada vez a gente atingir mais pessoas aqui no YouTube. Aproveita então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, é de graça e você não vai perder nenhum insight dos nossos vídeos que eu vou trazer todas as segundas e quartas-feiras para vocês. Lembrando que cerca de 60% das pessoas não são inscritas aqui no canal, então corre e faz parte aqui dos inscritos para não perder nenhum conteúdo. E o quarto passo é você não fazer trading sem uma estratégia. Ué, então, por que não fazer trading sem uma estratégia? Fulano me disse que se eu ficar analisando os gráficos eu vou conseguir ter lucro. Porque simplesmente, pessoal, você não deve investir naquilo que você não confia, que você não acredita, que você não vai ter a capacidade de ser disciplinado seguindo um determinado padrão operacional. Porque senão você sempre vai tomar decisões diferentes e isso vai ocasionar cada vez resultados mais diferentes, fazendo com que no longo prazo você seja perdedor. Então, antes de você começar a operar, você já definiu todos os outros pontos, você começou com pouco, começou de baixo, você precisa desenvolver, testar e validar uma estratégia. A estratégia precisa ser testada, ter mostrado resultados no passado. Porque imagine, se ela não é capaz de performar no passado, ela de forma alguma vai ser capaz de performar no futuro. E ao ter uma estratégia testada, isso vai te economizar tempo, dores de cabeça e, claro, dinheiro que você vai deixar de perder. Você vai passar a ter resultados reais. Outra vantagem é que você conhecerá como ela performou no passado e assim poderá gerenciar melhor os seus riscos e os seus objetivos de lucro. E o último e quinto passo mais ou menos importante é não pule de galho em galho. Eu vejo que as pessoas cometem esse grande erro e acabam saindo do mercado culpando o mercado, ou então dizendo que não levam jeito para coisa, mas essa pessoa fica sempre pulando de estratégia em estratégia. Os novos traders tendem a agir como se fossem macacos pulando de galho em galho, achando que vão encontrar naquela nova estratégia o santo graal que vai fazer eles ficarem ricos. Então não pule de galho em galho, foque em uma única estratégia testada e validada e a siga até que ela dê sinais claros de que não funciona mais. Enquanto isso não acontecer, jamais pare de operar uma determinada estratégia só porque fulano ciclano disse que a estratégia dele é melhor ou porque você teve um mês de perdas. Não importa a estratégia que você está operando, sempre vão existir os momentos de perda e você tem que aprender a conviver com eles. Por mais maravilhosa que seja a sua estratégia, você sempre vai passar por esses momentos. Basta gerenciar o risco, seguir disciplinado que os resultados virão no longo prazo. Mas e você já pulou esses passos antes de começar suas operações? Você já ficou pulando de estratégia em estratégia? Começou com muito dinheiro? Começou querendo já viver de trade? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E assim chegamos ao fim de mais um conteúdo aqui no canal. Se você gostou, deixa o seu gostei, isso ajuda demais a gente aqui no canal. Se você não gostou, também deixa aqui embaixo o seu feedback para que a gente possa melhorar cada vez mais o conteúdo aqui do canal. E você, eu sei que você que está assistindo o vídeo aqui pela primeira vez ainda não se inscreveu, se inscreve. Isso com certeza vai agregar muito para a sua vida no mercado de criptoativos. E como eu comentei anteriormente, mais de 60% das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritos ainda. Isso parece até a taxa de acerto de uma boa estratégia. Mas no caso aqui do YouTube, quanto mais pessoas estiverem inscritas, melhor para a gente. A gente vai atingir cada vez mais pessoas. Então, não perde tempo, se inscreve e fique por dentro de conteúdos que vão te ajudar a investir cada vez melhor no mercado de criptoativos. Então é isso pelo vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos na próxima quarta-feira com um vídeo de análise técnica. Vejo você na próxima. See you next time. Tchau. Tchau.